E aí, pessoal, vamos falar aqui de They or Then. Pois é, a gente vai falar aqui do pronome neutro, esse filme aí. Eu achei ele muito interessante e bem... bem assim... como é que... cutucador, assim, e um pouco problemático e um pouco perigoso falar dessas coisas de pronome neutro, de trans, enfim, né, nos dias de hoje. E aí a gente tem aí o Kevin Bacon, tem também a antiga Veida, pra quem gostava do Meu Primeiro Amor, nesse filme que a gente tem ali um acampamento que é como se fosse um acampamento de reversão pra virar hétero, né, e se mostra uma coisa completamente diferente. Mas eu gostei muito, assim, eu achei muito interessante, e achei legal que os atores são trans mesmo, são gays, enfim, é bem real, assim, e achei bem interessante, assim, a história. É um filme que tem ali a sua crítica, mas também é bem interessante. E aí E aí E aí Tchau.